Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão, minha gente? Bom dia! Estamos indo agora pra minha consulta. Vamos fazer o que, amor? Vamos fazer o pré-natal e ver como é que João Miguel está. Isso mesmo. Estamos muito, muito felizes, né? Mega ansiosos, minha gente, pra escutar o coraçãozinho do baby. Lá tem um aparelhozinho assim, né? É, aí vai. Estamos muito, muito felizes mesmo. Eu vou ser a primeira. Foi marcado pra oito horas. Então é cedinho. Por isso que eu tô com essa carinha aqui, meia aqui inchada, tá? Porque eu acordei cedo, já me arrumei, tomei meu belo café. O baby já tá alimentado. Eu tô acordando quase todos os dias, né, amor? De madrugada, minha gente, com ele dando tum! 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 Dando de tudo. Eu acho que ele tá com fome. Quando eu como alguma coisinha, ele para. Tô muito, muito feliz mesmo. E claro que eu vou levar vocês conosco, né? Pra mais uma consulta, mais um pré-natal. Tô gravando tudo pra vocês, porque vocês cobram muito. Então é isso. Pra quem é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo. Ativando o sininho e mete o dedo nesse botão do like aí. É de graça. É isso mesmo. Nos segue no Instagram também. Comenta, que a gente ama responder vocês. E claro, nos segue no Instagram sempre que dá. A gente tá sempre postando o nosso dia a dia por lá. E pra quem não sabe e é novo, seja muito bem-vindo. O Mozão também tem um canal no YouTube. Tá lá. O link do canal dele tá abaixo do vídeo, tá gente? É só clicar que vai direto pro canal dele. Lá tem vários vídeos top com minha mãe, que eu sei que vocês amam comigo. E é isso, né? Agora vamos rezar pra chuvinha diminuir. Porque o tempo hoje, minha gente, tá ó... Do lado. Tá chovendo bastante essa madrugada mesmo. Choveu muito, mas muito mesmo, viu? Não foi chuvinha leve, não. Então é isso. Vamos simbora, né amor? Vamos simbora, que já tá no horário já. Bora? Bora. Senta aí na cadeirinha. Aí ela remarcou porque a cadeira tava quebrada. Aí a cadeira consertou. Pronto. Ela remarcou. Oxê. Mas se a cadeira consertou no final, é mistratável. Mas ela me atendeu super bem. Ela é óbvio. Foi bem atenciante. Aí ela vai... Ela já remarcou então na próxima vez. Eu já vou fazer aqui. Isso mesmo. Certo? Aí aqui tá mostrando tudo do peito. Tu tem hoje a queixa azia, né? É, só azia no vídeo do cipinho. Graças a Deus. Graças a Deus também não tô sentindo meus pernas inchar. Porque eu vim de gente dizendo que depois do sexto mês, né? Como é esse sentimento? Graças a Deus que não tá inchando. Isso pode mais pra frente acontecer. Que não é anormal. Certo? Mas tudo é normal. Por conta que a gente tá com um peso ou mais no corpo. E a circulação das pernas, né? O sangue das pernas pra voltar pra cima. Tem um pouco mais dificuldade. Porque tem um peso maior. Na barriga. Entendido, essa circulação normal. Certo. Mas pode acontecer e pode não acontecer. Isso depende muito de cada pessoa. Isso é de cada, realmente, cada pessoa. Ok. Agora, algumas coisas interferem e influenciam mais. Guante peso acessível, influencia máscara. A gente vai ter mais peso. Depois de 26 semanas e 2 dias. 6. Ok. Olha, João Miguel aqui. Tá lindo, tá? Grande já, né? Tá, sim. Vamos lá. A gente tá doidinho pra fazer 30 ou 30 e poucas semanas pra fazer a 3D ou a 4D. Pra ver o rostinho. Pra ver o rostinho. E quanto mais pra frente, melhor, né? Melhor. Porque aí ele já vai estar cada vez mais com a carinha dele, né? Mais formadinho e com as características dele mais visíveis, né? É agora que ele começa a ganhar o peso, né? Agora que eles vão... Tanto você vai ganhar mais peso, né? Que agora a gente já tá no início, final do último, do segundo semestre, trimestre, início do terceiro, certo? Nesse início do terceiro trimestre, é quando tanta mulher ganha mais peso, quanto o bebê também ganha mais peso. É o tempo que o corpo tá se preparando pra que ele saia com saúde e com mais peso, maior a estatura, maior ele vai crescer mais, vai ganhar mais peso pra que ele possa sair super saudável. 73, tá certo? Quando tiver mais pra frente, a gente vai com a bilhete. Quando passei, eu vou na casa de vocês, tá certo? Certo? A gente já tem uma linha aqui que a gente chama de linha migra, tá certo? Isso é normal e toda mulher gávida. Tudo vai começar a escurecer, pra tu achar que tá errado, não. Isso aqui aparece, o bambilho vai escurecendo, lá embaixo também quando escurecendo. Isso tudo é hormonal, tá certo? Tá bom. Isso tudo é normal dessa mudança hormonal. Depois que você pariu, depois que você pariu, que ele vem já aqui, aí, se eu clarei, volta a ser do jeito que é, tá certo? Deixa eu só pegar aqui embaixo. Exatamente. Exatamente. Não sei o que pode ser. Puxa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. como pra mim, porque realmente eu tô aprendendo muito com vocês, né muita gente tava falando também a respeito do da calcinha absorvente, eu acho que é assim que eu nem sabia que existia isso comprei graças a vocês que me deram essa dica eu achava que nem existia isso então vocês tão tirando muita dúvida sabe, vocês estão me ajudando muito muita gente também tava comentando deve ser só tá pegando roupa pro baby tamanho P, investe mais em tamanhos maiores, investe em bóris da cárteres é muito bom, não se perde nem tão cedo e pesquisando sobre essa marca, realmente eu vi muitas meninas aqui falando, né comentando que as roupas da cárteres tem tamanho RN que a criança usa e a criança com 5 meses ainda tá usando tamanho RN, então pesquisando eu resolvi comprar porque realmente, gente de tanto vocês falarem, eu digo, quer saber eu vou botar todas as roupas do baby na cama e vou ver mesmo, e realmente, gente eu só tinha tamanho P e M eu não tinha nenhum tamanho grande então decidi comprar alguns bodizinhos tamanhos maiores, né pra quando a criança tiver maiorzinha já tá usando e o bom é que eu vi muita gente dizendo que uma roupinha pequena de RN, né de recém-nascido dependendo da criança a criança usa até com 5, 6 meses porque a roupa ela vai se esticando como ela é 100% algodão ela adere bem no corpo da criança, sabe então não vai se perder nem tão cedo então eu resolvi comprar comprei 3 kits, tá eu usei um cupom, minha gente no site da Riachuelho que eu ganhava 25% de desconto então saiu com preço, minha gente de roupas normais sem ser de marca vocês acreditam? tem roupinha que eu comprei aqui pro baby que não é nem de marca e saiu muito mais caro do que eu comprar essa daqui da Carter se eu soubesse, minha gente eu tinha comprado há tempo por isso deixem dicas porque vocês me ajudam muito vocês não tem ideia então deixa eu mostrar pra vocês que eu já falei muito, né eu peguei 3 kits, tá 2 kits de 5 bores e 1 kit de 7 vou mostrar pra vocês logo esse daqui que é de 9 meses vem com 5 unidades veio essa estampa aqui que eu achei a coisa mais fofa veio esse segundo que foi um dos preferidos bimosão esse terceiro que eu amo, né minha gente dá pra perceber pelo papel de parede o quarto e o quinto aqui tá vendo esse daqui é de 9 meses não existe a Carter PMG tá gente é de 1 a 3 3 a 6 de 9 a 12 a 12, né ou seja esse daqui vai dar mais ou menos na criança com o ano vai depender muito da criança então não vai se perder nem tão cedo peguei tamanho grande tá, minha gente dessa vez aí peguei esse kitzinho também que eu achei a coisa mais fofa com 5 também esse daqui é o de 3 meses de 3 a 6, tá deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó segundo o terceiro veio nessa estampa o quarto nesse daqui ó que é lindo também e o quinto esse daqui que é um dos meus preferidos é esse daqui esse e esse daqui minha gente achei a coisa mais fofa esse daqui também tá vendo eu amei todos, né agora vamos pra o de 7 meses 7 meses? não de 6 meses esse daqui é o de 7 peças eu me confundi deixa eu mostrar pra vocês ó isso esse daqui é o de 6 meses ó veio essa corzinha aqui que eu acho lindo com vários dragãozinhos veio esse daqui também, ó 2 3 4 5 6 e 7 essas daqui foram as comprinhas pra João Miguel últimas roupinhas tá gente eu não pretendo mais comprar roupinha porque o baby já tem bastante graças a Deus né agora eu só vou mesmo investir nas coisas do quartinho do baby e decoração e algumas coisinhas de higiene que inclusive podem comentar aí porque vocês me ajudam muito coisas de higiene pro baby minha gente e coisas de higiene pra mim porque eu vi que eu tenho que levar bastante coisa e tem coisas que eu não conheço tá então podem comentar que vocês vão me ajudar muito deixa eu mostrar pra vocês um vestidinho que eu comprei primeira vez minha gente que eu comprei nessa loja se não me engano eu fiquei tão feliz sabe porque era uma das lojas que eu tinha mais vontade de comprar essa daqui a René e a Zara nunca comprei nada então se eu não me engano posso ser que eu esteja errada mas eu tenho quase certeza que foi a primeira vez que eu comprei e eu fiquei muito feliz minha gente de verdade sabe deixa eu mostrar pra vocês eu comprei 3 vestidinhos vestidinhos básicos pra quando eu for fazer consulta né ir pro shopping ter um vestidinho mais arrumadinho peguei esse daqui na cor preta ele chega aqui no pescoço eu acho a coisa mais linda ele é bem grandão ajusta bem veste super bem minha gente não machuca a barriga ele chega mais ou menos na altura do joelho tá ele não é tão longo mas também não é curto peguei esse preto peguei esse cinza daqui que eu achei a coisa mais fofa igualzinho só muda a cor o pescoço também que eu amo roupa nesses estilos ó tá vendo não é curto mas também não é longo e peguei esse daqui que esse daqui é tão gostoso minha gente pena que é tamanho único né porque como é tamanho único querendo ou noelho dá uma folgadinha eu queria tamanho P mas não tinha era tamanho único esse vestido aqui ó mas ficou bem no meu corpo qualquer coisa depois eu mando ajustar ó ele é como se fosse um tricôzinho ele é muito muito lindo esse daqui já é bem longo tá gente ele desce abaixo do joelho e essas foram as comprinhas estou mega feliz grata a Deus por tudo e é isso gente um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus nos permitir tchau